Fala pessoal, hoje a gente vai ensinar como consertar aquela balancinha caseira, digital que a maioria das pessoas hoje tem em casa. Aqui na nossa casa a gente usa muito e ela sempre dá um problema e a gente sempre tem que fazer a troca a cada 4 meses. Aí a gente percebeu que não tem necessidade. Aqui eu vou mostrar duas que a gente tem, tá? Essa é novinha. Aqui ó, peguei um copo pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? 324 gramas. Às vezes oscila 1 grama, mas aqui ó, 324. Se eu colocar aquela aqui do lado, ó, 324 o copo, ó. Vou colocar aqui desse outro lado, tá vendo? Oscilou 1 grama, mas é normal dessas balancinhas, ó, 323. 324. Então o peso do copo é esse, 324, 323 gramas. Aqui ó, vocês conseguem ver que tá bem fixo a parte onde a gente coloca o copo. Aqui pessoal, ó, já ficou oscilando, ó. Ficou meio solto. E a gente já jogou várias, ó. Na hora que eu mexo até muda o peso. Vou arrumar aqui. O que acontece? A gente já jogou várias balancinhas no lixo porque estragam, ó. Vou colocar o copo aqui no centro. 324. Como é um copo, ele tem o fundo bem certinho pra centralizar, dá certo. Mas aqui ó, se eu colocar no canto, 170, coloco no outro, 197, 323, 323. Aí ó, se eu coloco no canto, se eu coloco mais aqui. Então ó, se fosse uma bacia grande, não ia dar certo de jeito nenhum a gente pesar esse produto que vocês querem pesar em casa. Então, como a gente já jogou várias balanças no lixo, a gente veio mostrar pra vocês que a gente conseguiu consertar algumas já. E aí é muito simples. Vocês não precisam desmontar a balança de vocês, tá? Essa aqui é a que tá quebrada. Aqui ó, não precisa tirar nenhum dos parafusos. A única coisa que vocês precisam fazer, elas são sempre padronizadas, tá? É vocês tirarem o adesivo que vem aqui no fundo, tá? Às vezes não é nem preciso tirar o adesivo inteiro. Aqui ó, embaixo, tem um adesivo onde estão os parafusos. Vou tirar aqui. Aqui ó, mostrar a nova. Um adesivo, esse aqui ó, tá mais novinho ó, mas é a mesma coisa, tá? Bem aqui ó, onde estão os parafusos é o mesmo lugar. E elas são de marcas diferentes, mas é a mesma coisa. Aí aqui pessoal, tem três parafusos. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fixar esse parafuso aqui, tá? Vou pegar uma chavinha maior pra gente poder parafusar. Esses daqui ó, também a gente tem que fixar. Eu vou pegar a chavinha pra gente poder parafusar. Aqui eu vou mostrar com a chavinha ó, olha como o parafuso ó, tá frouxo. Esse aqui ó, ó, tá vendo? Ele se mexe, ó, facinho. Então ó, peguei uma chave maior e a gente vai colocar assim ó, a nossa balança e vamos fixar o parafuso. É só parafusar ele, deixar ele bem preso. Esse também ó, ele também estava bem solto e esse também. Esse já estava mais firme. E agora vamos ver se funcionou. Bom, agora eu vou mostrar para vocês ó, olha como que ficou firme a base da nossa balança. Ó, eu mexi e não mudou aqui depois do peso. Aí a gente vai fazer o teste com o copo agora para ver se deu certo. Aqui ó, 324, 324, 324, 322, que sempre oscila de uma a duas gramas mesmo. E 322, igual na outra aqui, foi para 323. Vocês viram? Muito simples, é muito fácil. Dessa forma vocês nunca mais vão jogar balancinha no lixo. E pode que toda vez que der essa oscilada aqui na base da balança de vocês, vocês só retirem lá o adesivo e parafusam novamente aqueles parafusos que estão frouxos. Os três é o suficiente e a balancinha de vocês volta a funcionar normalmente. Pessoal, essa é a dica de hoje, esperamos muito que vocês tenham gostado e tenha ajudado muita gente. Aproveita já e compartilha esse vídeo, que ele vai ser muito útil, porque hoje todo mundo utiliza a balancinha digital assim, em casa, e dá para economizar recuperando a balancinha que você já tem na sua casa, tá? Esperamos que tenham gostado, deixe um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.